variadas do quadro de COVID, que incluía, inclusive aqui na América Latina com muita força, sintomas gastrointestinais, como náusea, como diarreia, principalmente do abdominal. Então, paciente sintomático com uma síndrome gripal ou com sintomas gastrointestinais, e além de outros menos comuns, como já um quadro abrindo um quadro de AVC, paciente vascular e cefálico, AVCE, AVCI, ou então com palpitação, são sintomas mais raros, todos esses sintomas, um paciente que apresenta esses sintomas, deve ser encarado como paciente potencialmente com COVID-19, e assim ser tratado, ser cuidado, acompanhado como tal, acompanhar os sintomas, a evolução dos sintomas, tentar mapear os contactantes desse indivíduo, os familiares, as pessoas que trabalham com ele, todos os contactantes ficarem isolados, por pelo menos 7 a 10 dias, para ver se desenvolve sintomas, e com certeza testar a pessoa sintomática, tá? E, de preferência, se possível, testar também os contactantes, ok? Depois eu vou falar o porquê. Então, testando o paciente com um quadro suspeito de COVID, o resultado dando positivo, você vai acompanhar esse paciente para avaliar a necessidade ou não de encaminhamento a um serviço de saúde, tá? Nem todo paciente, como vocês sabem, com COVID vai precisar ser internado, né? Isso aí é uma parcela menor, bem menor, de pacientes que vão precisar de internação hospitalar, tá? Vou pegar aqui uma informação para passar, que é a seguinte, a cada 100 pessoas, né, 40% vão ser assintomáticos que estão transmitindo o vírus, né? Por isso que o contactante dos familiares deve ser testado também, né? O contactante de uma pessoa assintomática também deve ser testado, porque ele pode ser um assintomático que está transmitindo o vírus, né? Dessas 100 pessoas com COVID, 60 vão ser sintomáticos, tá bom? E dessas 60, 49 pessoas, ou 8%, ele vai ser leve ou moderado. E 5%, 14 vai ser grave e 5% crítico ou fatal. Então, como a gente pôde ver, de 100 pessoas com COVID-19, só 5 vão ficar em estado crítico, né? Ou seja, entubado, com risco de morte no leite de UTI, tá? Mas a maioria vai ser, vão ser pacientes, pessoas com quadro leve ou moderado, ou até assintomático, mas transmitindo o vírus. Pronto. O paciente, ele está com COVID, ele procurou um serviço de saúde, entendeu que ele precisava ser internado, tá bom? E aí, o paciente internado com COVID, já já eu volto no tópico kit COVID, tá bom, pessoal? O paciente internado com COVID, né, com diagnóstico de COVID, ou com auto-suspeita de COVID, o que eu falo auto-suspeita? Porque você vai procurar um serviço, às vezes, com assíndrome respiratória aguda grave, né? Você tem lá todos os sintomas de um assíndrome respiratório aguda grave, e você vai estar na dúvida se o paciente é ou não, tem ou não COVID, tá? Mas ele chega lá na emergência, numa UPA, na SPA, ele foi diagnosticado com síndrome respiratória aguda grave, ele está com a saturação baixa, ou ele está com a saturação limítrofe, mas tem uma comorbidade, tem alguma doença crônica, alguma comorbidade que indica, juntamente com a saturação, indica a internação em leito de enfermaria ou leito de UTI. Quando o paciente ingressa no leito, independente do diagnóstico, é indicado fazer algumas condutas, que são as condutas clássicas, né, sejam condutas terapêuticas, diagnósticas, sejam condutas de enfermagem ou condutas médicas, para suporte a esse paciente, né? Então, se é um paciente que está precisando, que está saturando abaixo do limite de 96%, 95%, vai se fazer um cateter de O2, tá? 5 litros por minuto, se o paciente não atingir o alvo aí de uma saturação de 96%, você pode fazer máscara não reinalante, tá? Aumentando um pouquinho a concentração de O2, chegando a 10, 12 litros por minuto. Não teve sucesso em manter a saturação estável, aí pensa-se em intubação orotraqueal, né, em ambiente de UTI, tá? Além disso, vai se fazer exames, avaliar a questão da função renal, avaliar os exames do coagulograma, com ênfase no dedímero, tá? E aí, a partir daí, também vai se fazer heparina, né? A depender da função renal, heparina não fracionada ou heparina de baixo peso molecular. Suporte é hidratação, se o paciente estiver perdendo líquido, se estiver com diarreia, vômito, de qualquer maneira, excesso venoso, e, geralmente, iniciar um esquema de antibiótico-terapia até o momento em que se faz, se descarta alguma infecção bacteriana como causadora da síndrome respiratória aguda grave ou, então, cocomitante a uma síndrome respiratória aguda grave causada por COVID também, tá? Além desses medicamentos, né? Quando confirmar COVID, porque eu estou falando isso tudo? Para falar que o paciente com COVID no leito hospitalar é um paciente com síndrome respiratória aguda grave. Ele vai receber o suporte independente do diagnóstico de COVID ou não, tá? Então, por isso que eu falei, quando eu falei, até agora eu não tinha falado de exame positivo ou não, né? Eu falei de um paciente que está com a saturação baixa, vai receber O2, eu falei de um paciente que está com síndrome respiratória aguda grave, que pode ser uma pneumonia ou broquiolite de origem bacteriana ou viral, vai se fazer um esquema de antibiótico-terapia com espectro amplo para pegar vários tipos de bactéria, vai se fazer o coagulograma, se precisar usar heparina, vai usar heparina, vai fazer função renal, se precisar de suporte, vai fazer suporte para função renal. Se o paciente estiver desatado, perdendo o líquido, o eletrólito, vai se fazer reposição com soro. Se for um paciente que tem diabetes, vai monitorar a glicemia, né? E aí fazer o controle glicêmico. Se for um paciente com hipertensão atelossistêmica, vai se acompanhar a hipertensão, os níveis pressóricos, para também manejar e estabilizar essa pressão. Então, vejam que eu estou falando de suporte ao paciente que entrou no leito com a suspeita de COVID. No momento em que fizer o exame do RT-PCR, que é o SUAB, ou então até o teste rápido antígeno, que já está disponível, e se confirmar COVID, o que é que você pode fazer de diferente? Do ponto de vista, como eu falei no exame à fala, do ponto de vista de algum tratamento específico para COVID, não há. Só que a gente já teve alguns estudos que mostraram, no caso de um paciente com um paciente mais grave, com necessidade de suplementação de O2, ou um paciente com sepsis, etc., um paciente mais crítico, mais grave, já há estudos científicos comprovando que a administração de corticosteroide, dexametasona, ela melhora o desfecho desse paciente, ou seja, diminui a mortalidade no paciente internado com síndrome espiratória aguda grave e diagnóstico de COVID, aumenta a... diminui a mortalidade do paciente se você fizer de dexametasona, tá? Isso é importante falar, porque, vejam, só foi... só é indicado o uso da dexametasona para esse paciente, um paciente mais grave. Se você fizer o dexametasona de algum corticosteroide para o paciente leve ou moderado, que não tem indicação ainda, você vai, na verdade, estar aumentando o desfecho negativo desse paciente. Então, a mortalidade tardia piora se você fizer o corticosteroide em pacientes que não têm indicação formal. A CESF seria aquele paciente mais grave que tem indicação formal. Também, aqui no Recife e em vários outros protocolos, a gente também está fazendo a ivermectina no paciente internado. Mas, ora, professor, ora, Aristides, ivermectina não é contraindicado na COVID? Como eu vou falar daqui a pouquinho, especificamente, é contraindicado na COVID? Como medicamento de prevenir a evolução de COVID? É contraindicado. Mas, um paciente que já está diagnóstico com COVID e ele está grave, tem indicação de corticosteroide, você faz ivermectina antes de iniciar a dexametasona, o corticosteroide, para você fazer tratamento de estrongiloide, né? Ninguém vai fazer teste de estrongiloide, pesquisar, você já trata. E se você administrar corticosteroide do paciente com o estrongiloide, você pode provocar uma disseminação, um alastramento da estrongiloide nesse paciente. Então, você trata com ivermectina, não para diminuir a replicação viral, não para tratar o vírus, mas você usa para tratar o estrongiloide, para depois admixar o corticosteroide. Está certo? E a azitromicina, aristides, nesse paciente grave, se usa, na prática, você faz um, você faz, você faz a bioterapia de rotina, que amplia o espectro, então, geralmente faz o ceftriaxono, o roça fina, e o azitromicina, mas não porque a azitromicina, como também se algumas correntes defendem, ele diminui a evolução para um caso grave de COVID, mas sim porque você ainda está na frente de um paciente que o simulestimilatório aguda grave, e você não sabe o que está causando aquilo. Você inicia uma antibioterapia de largo espectro, associando, você fica com a azitromicina, e depois que você descarta a COVID, e você tem um atomo de preferência, mas nem sempre a gente tem acesso à tomografia, às vezes vai ser pela clínica mesmo, aí tem acesso à tomografia pulmonar, e descartou a COVID, você já pode suspender a antibioterapia, se você já sabe que não é uma doença bacteriana. Está certo? Bom, pode fazer pergunta, tá? Não sei se ficou claro o que eu falei até agora, Bom, mas eu queria me deter agora no chamado kit COVID, né? O kit COVID é um conjunto, um grupo de medicamentos, tá? Que foi no início do ano passado, quando começou a pandemia, quando começou a pandemia, começou a ser divulgado por vários meios, nas mídias sociais, nas redes sociais, a possibilidade de você ter um medicamento, teria algum efeito no curso da COVID, se você tomar precocemente, né? O tratamento precoce, ou o kit COVID, como queiram chamar, né? No meio desses medicamentos estavam, inicialmente, azitromicina, né? Também no início começou com ivermectina, alguns kits, alguns lugares, colocavam corticosteroide, né? Predisona, predisolona, e também colocava alguns antirretrovirais usados em HIV, como Caletra, que é uma associação de antirretroviral para pacientes com HIV. Também, alguns lugares, falam esse medicamento como um medicamento que evitaria que o paciente progredisse para um quadro mais grave, né? Então, esses medicamentos começaram a ser distribuídos por algumas prefeituras, alguns hospitais da rede privada, os pacientes, por si só, começaram a comprar isso em farmácia, provocando até a diminuição desse medicamento, sem falar da cloroquina e da hidroxicloroquina, que, na verdade, foi o primeiro, né? Começou com cloroquina e hidroxicloroquina, mais a citromicina, depois agregou ivermectina, depois agregou esses antirretrovirais, chegando até a diminuir o estoque de hidroxicloroquina e cloroquina, esses medicamentos usados para malária e para algumas doenças autoimunes, etc., algumas doenças reumáticas, então, acabou, diminuiu muito o estoque de farmácia que os pacientes começaram a qualquer sintoma de gripe ou, então, contato com a pessoa com Covid e já correram para a farmácia e comprar esses medicamentos para usar. Isso sem nenhuma evidência terapêutica de eficácia. o que é que, eu acho importante a gente discutir, por que é que isso aconteceu, né? Eu acho que lá no início, como é uma doença nova, vários estudos, vários ensaios clínicos começaram a ser realizados com alguns medicamentos mais tradicionais para ver se esses medicamentos tinham um efeito numa doença nova que era a Covid e que ninguém sabia para onde ia, né? E aí, enquanto isso estava sendo testado, começou a se, começou a se divulgar esses medicamentos como medicamentos eficazes, né? E aí, parte disso foi por um, por um anseio, né? Da população, dos médicos em fazer algo e não ficar parado, né? Em fazer pelo menos alguma coisa e parte disso foi mediado por uma questão de uma politização do debate sanitário e uma politização do debate científico, né? Eu acho que essa questão é muito importante de tratar aqui, né? Então, por exemplo, a ivermectina, ela foi alvo de um estudo que verificou um efeito ali, in vitro, na replicação viral, tá? Mas não quer dizer que ela era eficaz em pessoas, né? E aí, depois eu mostrei que ela trouxe ineficaz em pessoas, mas aí já tinha se divulgado, já tinha se usado em escala isso e já tinha se politizado o debate, né? Tanto com a hidroxloroquina e a cloroquina como com a azitromicina e com a ivermectina, né? E aí, isso serve a quê, pessoal? Por um lado, você tem aí um lobby da indústria farmacêutica que produz esses medicamentos e viu nessa nessa pandemia uma chance, uma perspectiva de uma venda em larga escala dos medicamentos, né? Que eles já produziam e que tinham tratamentos já bem consolidados em outras patologias, né? Cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina. Então, esses laboratórios se beneficiaram com o pânico da sociedade e a prestição dos médicos com esses medicamentos do kit COVID, e, por outro lado, você tem aí um governo federal, né? Representado aí pelo nosso presidente da República, vendo nessa perspectiva, vendo nesse kit COVID, uma chance de você conseguir passar por essa pandemia sem defender o isolamento social, né? Porque como é que você diz que você defende o não isolamento se você não tem nenhuma alternativa a colocar no lugar? Então, foi muito cômodo, né? Qual foi a estratégia deles? A estratégia foi dizer assim, podem ir trabalhar, não vamos prejudicar a economia, não vamos fazer isolamento de quarentena no lockdown, os prefeitos e governadores fizerem isso, são irresponsáveis porque vão estar tirando o pão do trabalhador, mas, ao fazer isso, vocês podem lançar a mão do kit COVID porque vai ajudar a epidemia a não se alastrar, porque vai funcionar, você não vai agravar porque é uma gripezinha para quem tomar ivermectina, hidromicina, hidroxicloroquina, cloroquina, etc. você vai conseguir evitar a hospitalização. Então, é uma forma de você não lidar com a realidade de uma pandemia desconhecida e que exigia, naquele momento, ainda exige um funcionamento firme baseado na ciência e nas ferramentas epidemiológicas para lidar com ela. Então, você nega essa realidade, você está ali sendo pressionado pelo setor produtivo, pelas indústrias, pelo mercado a não fechar porque você diminui os lucros e aí você não fecha, não defende o fechamento, defende a aglomeração, é contra o isolamento, a aglomeração, a quarentena, mas você coloca no lugar o kit COVID que seria uma solução mágica para uma pandemia complexa e que até hoje a gente não tem nenhuma medicação eficaz para o tratamento específico da doença, e a gente hoje ainda depende da melhor opção contra a COVID hoje. São duas questões, isolamento social, lockdown, quarentena e vacinação. Sem essas duas questões, se quiser evitar o primeiro, tem que vacinar em massa. se não tiver vacinação em massa ainda, vai ter que lançar a mão do primeiro uma hora ou outra, a gente vai ter que ou lançar do lockdown ou reforçar que as pessoas sigam em casa quem puder, porque até essa situação menos radical do ponto de vista sanitário de isolamento de lockdown, até isso, ou seja, ficar em casa quem pode, isso é questionado pelo governo central, isso é ridicularizado pelo presidente da República, que diz que quem fica em casa, ainda quem fica em casa, é idiota. Então, o kit COVID hoje, como eu falei, ele responde a uma agenda política, a uma ideologização do debate sanitário, é uma negação da ciência e só tem causado que para além de não fazer bem, para além de não fazer, não alterar o uso da doença, a gente ainda tem estudos mostrando que quem faz o uso de hidroxicloroquina ou cloroquina ou ivermectina tem tido desfecho mais negativo do que teria se não tivesse feito uso. Por exemplo, hepatite medicamentosa, alguns pacientes tiveram seus quadros complicados porque no meio de um tratamento para COVID, de internação para COVID, desenvolveram hepatopatia medicamentosa tendo que entrar na fila de transplante. Então, o paciente que precisa de transplante é um paciente muito mais vulnerável a uma doença como a COVID-19. A mesma coisa, medicações que afetaram os genes, que precisaram fazer diálise durante a internação, o que também transforma os pacientes em vítimas fatais, muito mais fáceis para a doença do que pacientes que não estão em terapia renal substitutiva, em diálise. só para terminar o raciocínio, aí eu já vi essa argumentação em vários lugares, mas Aristides, várias doenças a gente tem o uso de, se usa medicamento, se é uma comprovação científica do uso daquela medicação, que é o custo-benefício, é melhor usar do que não usar, etc. Bom, vou usar o exemplo da minha prática médica, tá? Eu como médico de família. Às vezes, sim, eu começo o medicamento sem ter a comprovação de fato de que eu estou de frente de uma certa doença, tá? Você faz baseado no diagnóstico, de uma hipótese diagnóstica, que é mais custo-benefício para você iniciar um tratamento que você sabe que atinge o diagnóstico que você, a doença que você fez o diagnóstico, você tem a hipótese diagnóstica, e você espera a confirmação, a confirmação, não confirmou, você suspende. Agora, o medicamento, você sabe que serve. Então, caso o diagnóstico esteja certo, você não vai perder tempo, uma semana, esperando o resultado do exame. Você inicia o tratamento, faz o teste terapêutico, depois você suspende a prescrição. É muito diferente de você ter um medicamento que, comprovadamente, não tenha efeito algum na doença, ainda por cima, faz mal, e você, mesmo assim, você tem os médicos prescrevendo e as pessoas se auto-medicando à torta e à direita sem nenhum acompanhamento, como se fosse um milagre. E o pior, eu não estou falando da ivermectina no ambiente hospitalar, eu não estou falando de uma indicação a partir de algum exame, eu estou falando de pessoas que tiveram contato com outra, já tomam o medicamento do kit covid, ou então estão tomando semanalmente ivermectina, desde o início da pandemia, e aí, para proteger-se da covid. Veja que é um absurdo. E aí, o raciocínio também é um raciocínio mágico. Vocês que têm informação aí, como é técnico de enfermagem, e também outros, eu falo também para os estudantes de medicina, é um pensamento mágico, que não tem a ver com a ciência. Então, eu estou fazendo ivermectina desde a primeira semana que a pandemia estourou, e eu não tive covid, eu não tive covid ainda. Aí, eu falo para eles, tudo bem, eu também tomo um cafezinho desde que a pandemia, desde que a pandemia iniciou, e eu também não tive covid ainda. Então, provavelmente, cafeína tem um impacto na covid, como ele acha que a ivermectina teve impacto na covid. Mas não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você tem um viés aí do raciocínio que não é um raciocínio científico. Para você dizer que aquilo teve impacto, você tem que fazer um estudo, um trial clínico, um estudo randomizado com um grupo controle, com placebo, etc., para você ter certeza de que aquele desfecho foi por conta da mitigação e não foi por conta do acaso. Está certo? E aí, para finalizar, eu não sei quanto tempo eu tenho, professor Paulino, mas eu acho que eu já falei aí de volta. nós estamos com você até as três horas. Se você puder, fica à vontade, pode continuar, se tiver mais alguma coisa para falar, mas se a gente tiver algum tempo, uns 15, 20 minutos, para poder abrir para as questões que estão no chat, para a gente poder dialogar com as pessoas que estão na sala, seria ótimo. está bom, eu já estou terminando aqui a minha fala, que é falando, deixa eu tentar aqui projetar, eu abri o site aqui da OMS, o site da OMS, tá? Veja se está aí... Está entrando em tela. Já entrou aqui, eu consigo ver, o site da OMS. Sim, eu estou conseguindo ver sua projeção. Tá. Então, vocês vejam aqui, aqui na OMS, você tem aqui, Ivermectina, em vermelho, eles recomendam contra a Ivermectina, tá? A Hidroxicloroquina, tem forte recomendação contra a Hidroxicloroquina. O Lopinavir, Ritonavir, que é a Caletra que eu falei, tem forte recomendação contra essa medicação, essa associação aqui de aterrédio viral que usa no HIV AIDS. O Rendezevi tem uma fraca recomendação contra, ou seja, ainda não tem totalmente a definição se é benéfico ou maléfico, mas alguns lugares usam, tá? Enquanto não se tem a definição. Corticosteroide, né? Recomendação a favor, forte, né? Então, recomendação a favor é forte, tá? Então, tá aqui, ó. É a OMS, tá? É a orientação do mundo inteiro, né? Vários países que originalmente adotaram a hidroxloroquina, a cloroquina, a azitromicina de rotina, já tiraram essa recomendação, né? Os hospitais aqui também do Estado, da rede privada, já também, já tiraram essa recomendação, os hospitais do Estado também já derrubaram essas recomendações, mesmo na internação, tá bom? E não se faz mais, tá? E aqui está o site, né? Da, na verdade, é o, desculpa, eu, eles usam a OMS, tá bom? Mas aqui é do, é do British Medical Journal, que é o, o jornal, é, britânico de medicina, tá? Que eu peguei aqui a fonte, mas no site da, da OMS também, tá? Que eu, eu peguei, eu peguei, na verdade, esse encarte aqui, eu peguei do site da OMS, apesar de estar com a sigla ali, da, da, do jornal, britânico de medicina, foi uma recomendação que eu peguei do site da OMS. Então, está aqui, né? Não tem, não tem vida científica, é recomendação mundial, e não há sentido inventar a moda, sobretudo quando essa moda, ela vai aumentar a mortalidade e a comorbidade, não tem sentido usar e continuar usando esses medicamentos, tá? Então, no ponto de vista de vocês, que são estudantes de, em técnico de enfermagem, né? Então, para se formar, é importante que vocês também tenham um senso crítico, então, vocês são referência para seus amigos, suas famílias, os pacientes que vocês atendem, são referência para a recomendação também, tá? E aí, é importante que vocês tenham isso muito bem sedimentado. Pronto, eu estou parando por aqui, se houver alguma pergunta, vamos debater a partir de agora, tá bom? Obrigado. Aristides, tem um comentário aqui, de uma colega docente, também do Instituto Federal, a Marilene, ela coloca aqui no chat, professor, nesta forma de conduta, de negar a realidade, não acabamos deixando mais expostas as populações mais carentes, que não home office, que precisa pegar transporte coletivo, relatado, dentre outras situações. O que é que, o que é que você acha disso, Aristides? Porque, o que é que, o que é que acontece muito? Há um debate, também, que coloca as questões de, são populações diferentes, né? Quem pode ficar em casa, quem não consegue ficar em casa, quem não tem essa oportunidade. Então, de certa forma, quando você faz, como agente público, né? Profissionais de saúde, que defendem a utilização de medicamentos, por exemplo, que não vão servir para nada, e essa população aí, mais carente, mais humilde, e necessitada de ir para o trabalho, pegar transporte, e, muitas vezes, o acesso ao serviço de saúde, também é difícil, você coloca ela numa situação de risco muito maior do que o risco habitual. Pois é. É assim, as coisas se confundem, né? Justamente, para essa população, o que é que a, qual é a narrativa de quem defende o kit Covid, né? Já, já eu chego do que a professora Pauline falou agora, da pergunta. Mas, qual é a narrativa que se usa? Ora, se eu vou pedir para o trabalhador, que não tem condição de ficar em home office, que não tem como abrir mão daquele emprego, se eu vou pedir para ele, e eu vou estimular que ele me apoie quando eu defendo, que ele vá trabalhar, que pegue o ônibus lotado, que pegue o metro lotado, que se expõe ao vírus, então, já que eu estou pedindo para ele fazer isso, eu tenho que colocar que ele, ao menos, tenha uma pseudo-sessação de segurança ao tomar o medicamento que vai supostamente protegê-lo do vírus, né? Então, essa é a narrativa. Mas, como foi feita a pergunta aqui do chat, que o senhor Pauline falou, realmente é um duplo risco. Você se expõe ao vírus, você se expõe ao medicamento que não tem eficácia nenhuma, ainda pode causar outros problemas de saúde, né? Tem um imperativo ético da medicina que é primo nono sério, né? Primeiro não agredir, primeiro não ferir. Então, no caso dos médicos, né? Os médicos têm primeiro não ferir o paciente, não agredir o paciente, não causá-lo mal. Então, como médico, e aí é um absurdo, porque eu acho que isso é uma questão que tem que ser vista pela ética médica, se não tem indicação daquele medicamento, você está infringindo o código de ética médica, porque você está você está prestevendo para aquele paciente o medicamento que não só não faz efeito, mas como ele pode prejudicar você. E ainda tem um efeito colateral, além dos efeitos colaterais orgânicos, né? Clínicos, você tem um efeito colateral que talvez seja pior ainda. que é o efeito da falsa segurança. Quando você está tomando aqueles medicamentos, você tem a falsa segurança que você não vai pegar a Covid. E aí você vai e tira a máscara. Você vai e fala perto do outro. Você vai manter contato físico. Você vai e deixa de usar o álcool em gel nas mãos, etc. Então, tem um outro efeito colateral que é o efeito colateral social, né? E você deixa de se proteger. E quando você multiplicar isso para uma sociedade inteira, você tem aí um grande ajudante à disseminação do vírus. Pessoal, tem alguém que tem mais alguma pergunta? Quer falar com o nosso palestrante, com o Aristides? Bem, Aristides, tem uma questão que eu acho que seria importante comentar. você falou aí das medicações, né? E comentou sobre algumas. Eu queria que você pudesse falar um pouco mais para que serve a cloroquina e a hidroxicloroquina. Quando é que elas devem ser utilizadas? Qual a doença que elas combatem, que elas tratam? Bom, a cloroquina e a hidroxicloroquina são medicações que são imunomoduladoras. elas são usadas no tratamento de malária, mas também por ter a função imunomoduladora, elas também são usadas em doenças reumáticas. Artete reumatóide, artete reumatóide infantil juvenil, esponente de quilosante, enfim, outras doenças também se valem nessas medicações para melhorar o acometimento articular, com artrite, com edema, dor, tá? Então, são esses dois grupos, né? Malária e as doenças autoimunes, tá? Com certeza para a malária é a medicação, tá? E para as doenças autoimunes, em alguns casos, se usa essas medicações, em outros casos, não usa. Aristides, tem uma pergunta aqui também no site. Pessoal, só para explicar, a minha câmera deu problema aqui, então só vão ficar ouvindo o meu áudio, tá? Tem uma pergunta aqui da Ana, ela pergunta assim, professor, desde o início da pandemia, houve também forte recomendação de uso da vitamina C e do zinco e vitamina D. que tem alguma base com a prova aí, senhor Aristides? Você sabe informar? Isso é outra recomendação que também não tem nenhuma provação científica, tá? Agora, no caso da vitamina D e da vitamina C, salvo em doses cavalares, não vai fazer nem efeito nem ruim, não vai dar nem efeito colateral, nem vai dar efeito nenhum, tá? Geralmente, isso é metabolizado, sai na urina e não tem problema, tá? Mas, claro, se não for tomado doses cavalares, mas não tem efeito nenhum também, tá? É outro, esqueci de dizer, outros itens foram sendo acrescentados no kit Covid ao longo do tempo, né? Mais um comentário, já que você está na gestão aí em Recife, você estava no Estado, né? Como secretário executivo e agora está em Recife aí na Secretaria de Saúde com essa questão dos leitos, eu queria que você pudesse falar um pouco pra gente aqui na sala, como é que está esse cenário atual de Recife, dos casos, se vem aumentando, se vem diminuindo, qual a projeção que vocês vêm fazendo, pensando do ponto de vista do atendimento na cidade e aí, logicamente, olhando pra Recife como a capital, né, do Estado de Pernambuco, a gente possa até, nós aqui como professores, docentes da enfermagem, nós vamos pensar nessas outras questões para o Estado inteiro, entendeu? Bom, essa é uma boa pergunta, tá? A situação no Estado de Pernambuco, ela está bem preocupante, né, a gente tem aí, estamos vivendo a segunda onda, onde a gente teve um crescente de casos e de óbitos, que a gente atingimos um platô, ou seja, ela parou de crescer, mas parou de crescer no alto, ela ainda tem uma perspectiva de crescimento até o final de junho, tá? A gente ainda espera que cresça um pouco até o final de junho, quando a gente vai poder observar se tudo, né, se não houver nenhum fator de piora, a gente pode ver aí uma pequena queda, tá? A gente espera, mas, por enquanto, a gente ainda está no platô com tendência de possibilidade de subir ali, tá certo? A ocupação de leitos de UTI no Estado hoje, né, está em 98% de ocupação de leitos de UTI, ok? Então, deixa eu pegar aqui o dado para vocês, a gente tem hoje 2 mil só um momento, nós temos hoje 2 mil 936 leitos no Estado, dos quais, destinados para a COVID, tá? Dos quais 2 mil deixa eu ver aí, dos quais, desculpa, 2 mil 610, dos quais 1.459 são de UTI e 1.151 é de enfermaria. Então, dos 1.459, 1.460 leitos de UTI, a gente tem hoje 97%, 98% de ocupação, ou seja, praticamente todos os 1.460 leitos de UTI hoje estão ocupados no Estado de Pernambuco, né, e 89% de ocupação de enfermaria. Isso mostra que há uma procura por leito de, leito, né, muito grande no Estado, com filas aí que vão de 250 a 300 pessoas por dia estão na fila, ou seja, um paciente que entrou no serviço de pronto-entretenimento, numa UPA, no pequeno hospital, está ali estabilizado, entra em contato com a regulação e está esperando que surja uma vaga de leito, de UTI ou enfermaria. Esse paciente, às vezes, está até entubado esperando o leito. Então, essa fila fica entre 200 e 300 pacientes por dia, né, e esses pacientes chegam a ficar até 4, 5 dias esperando o leito, em alguns casos, tá? Então, a situação é muito grave, né, a pandemia, de fato, está descontrolada no nosso Estado e a gente nos exige muito cuidado, né, muita proteção, muito cuidado e, se for possível, ficar em casa. Se não for possível ficar em casa, tomar todo o cuidado possível ao sair, para trabalhar, para estudar. Aqui eu estou sem máscara, por exemplo, porque eu estou sozinho na minha sala, né, e eu não tenho contato com ninguém aqui, tá bom? Mas, eu fico o tempo todo de máscara, né, mesmo no trabalho. sair da minha sala ou boto máscara, se alguém entrar na minha sala ou boto máscara, né, deixa a porta aberta, enfim, são vários cuidados que a gente tem que tomar. Oi? Aristide, tem mais uma pergunta aqui de um colega, a Ana Carini, ela fala que trombose e a M, né, tem sido algumas patologias pós-Covid já ela estava. Se há algum protocolo de prevenção de tais eventos, se você sabe, informa para a gente sobre isso. Bom, a Covid ela não é uma doença respiratória, né, ela é uma doença tromboibólica, então ela comete os pequenos vasos, os capilares, os pequenos vasos, médios e pequenos vasos e dá um um ambiente de hipercoagulidade, então tem a formação de trombos ali e é entupimento dessas artérias e você pode ter comprometimento renal, comprometimento cardíaco, intestinal, pulmonar, por conta por conta disso. E aí, no ambiente de internação, você tem que fazer, é mandatório fazer o pagulograma, com ênfase aí no dedímero, e alguns estudos mostram que o dedímero acima de 6 tem uma indicação de hepatização e que isso interfere no desfecho de mortalidade. Agora, como prevenir esses eventos depois de você sair do hospital, eu não tenho conhecimento de como vai prevenir isso, para além do controle da comorbidade, hipertensão, diabetes, obesidade, parar de fumar, etc. Além dessas medidas de controle, de evitar esses eventos trombóticos, fora, depois da auto-hospitalar, eu não conheço indicação, acho que não tem indicação de medicamento para isso, agora, no ambiente, o que está lá é o uso de heparina para evitar esses eventos trombólicos. Aristide, sem querer aparecer uma entrevista, mas já aproveitando que você é da gestão, da gestão municipal, queria perguntar para você, como é que vocês estão vendo essa notícia da terceira onda, que possivelmente há uma expectativa de chegar no Brasil, essa questão dos casos novos, com a cepa da Índia, como é que está a questão de Recife, de Pernambuco, com isso, se você sabe informar para a gente, só para aproveitar a sua presença. Então, no momento há uma pandemia síncrona, ou seja, se no primeiro momento a gente teve primeiro a cepa original, aí depois teve a P1, aí depois teve a da África do Sul, etc., uma se somando em termos diferentes, hoje a gente tem todas as cepas atuando ao mesmo tempo. E a Indiana, que não está atuando ainda aqui no Brasil de forma conhecidamente comprovada, mas, inclusive, eu tive uma reunião hoje com o ex-secretário de Vigilância do Ministério da Saúde, o Anderson, e ele já se estima, já se levanta da possibilidade fortíssima de que a cepa da Índia já está circulando entre nós. E, como eu falei, isso é preocupante, tá? É preocupante porque a gente não tem conseguido nenhuma ação efetiva que bloqueie a transmissão do vírus. E, como eu falei, ou a gente faz lockdown, que não dá para viver de lockdown a vida toda, e a grande questão, a grande solução é vacina. Só que vacina, por conta da má condução do governo federal, vacina hoje não é a realidade. A gente tem escassez de vacina, nem quem quer comprar, nem quem tem dinheiro, nem quem, não tem. A AstraZeneca está com falta de, de, do insumo para a produção. A Cronavac, quem tomou a primeira dose não tomou a segunda ainda, está, ainda sem a segunda dose garantida, tá? Então, está muito preocupante essa questão. E a gente veio com muita preocupação, até porque a gente nem saiu ainda da segunda onda. E qual foi a característica da primeira onda? Ela fez isso, lá no julho, agosto, fez isso. Aí ficou lá embaixo, com uma certa calmaria, quando foi agora em fevereiro, março, ela subiu. e ficou. Então, não é uma terceira onda. Se tiver uma agudização agora, não é uma terceira onda, é um agravamento da segunda, na minha opinião, entendeu? Não vai ter, não teve isso ainda para depois ter a terceira onda. Foi isso, subiu, ficou e vai piorar. Ou, se tudo der certo, a gente conseguir diminuir. Tá? Então, tudo depende do ritmo de vacinação que a gente não está vendo melhorar, da capacidade de produzir isolamento e produzir distanciamento social. Aristide, eu não sei se você consegue comentar essa próxima pergunta que eu vou fazer, mas eu vou fazer e você, se puder explicar para a gente, ajudar a gente a compreender, seria bom. Bem, a Rosiane coloca aqui que teve um caso de uma idosa que tomou a primeira dose da vacina da Covid, né, e quando foi tomar a segunda dose, descobriu que tinha pegado o Covid. E aí, a pessoa pergunta, se sabe dizer por que isso aconteceu. Sim, com certeza. Veja, a primeira dose, só tem uma vacina no mercado, que eu não lembro qual é o nome, tá bom? Que ela é monodose. Não é a Johnson & Johnson? É a Johnson & Johnson. Isso, é a Johnson & Johnson. Perfeito, Marilene. É a Johnson. A Johnson & Johnson é uma dose, o resto toda são duas doses. porque a primeira dose ela vai garantir uma imunidade até um certo ponto e aí ela vai ter que ter a segunda dose para poder ter a imunidade completa, tá? Mesmo assim, então quem tomou a primeira dose no intervalo pode pegar a Covid. Mesmo quem tomou a segunda dose, tá? Nenhum imunizante é 100% de imunização, ou seja, as vacinas não garantem que você não vá pegar a doença. O que é que as vacinas têm prometido? É 100% eficaz quanto a casos graves, tá? Casos graves, ou seja, elas estão prometendo que você não vai morrer de Covid, não vai ser entubado com Covid. Agora, não promete que você não pegue. Então, se você tomou uma dose e não tomou a segunda, é suscetível. Se você tomou a segunda dose, você está mais protegida, está mais protegida, você ainda pode pegar a doença. Por isso que se recomenda, mas não desenvolver um caso grave. Por isso que se recomenda que você continue com as iniciativas de cuidado, com higiene, com máscara, com isolamento, que você pode estar, ou você pode pegar o vírus e ter um caso leve, você pode transmitir aquele vírus para um terceiro, porque a vacina, apesar de diminuir essa chance de você levar o vírus com você, isso ainda é possível. Aristides, tem outra pergunta aqui, também sobre vacina, só para explicar ao pessoal da Ságio, também para você, que é o nosso convidado da tarde, que hoje pela manhã a gente teve a abertura desse nosso evento, comemoração da Semana da Enfermagem, e no segundo horário da manhã, teve uma palestra, uma mesa redonda, que falava sobre as estratégias de prevenção, e aí a vacina foi incluída nesse bate-papo. Muita gente não conseguiu participar, porque nossas salas, elas estão lotadas, isso que é um urbano, todo mundo solicitando para participar das nossas conversas. Então, tem muita gente fazendo pergunta aqui hoje à tarde, sobre vacina também, se você puder responder, se você souber responder para a gente, nos ajudar, ótimo, eu vou fazer as perguntas e você fica à vontade para responder ou não, tá certo? Então, outra pergunta que surge aqui, é quanto tempo para o corpo criar anticorpos depois que toma a vacina? Pessoal, isso varia de vacina para vacina, mas estima-se que em 20 dias, 3 semanas, você já tem desenvolvido anticorpos para a dose, a primeira dose da vacina, né? E aí, eu estou vendo aqui uma... Oi, diga. Uma outra pergunta que apareceu aqui, mas eu não entendi muito bem, que é a do Jean, que aí perguntou o intervalo entre uma contaminação e outra. Eu não sei, talvez ele esteja querendo colocar se, por exemplo, você pegou a COVID hoje, se você pode, daqui a alguns dias, quanto tempo seria? Você pode ter uma reivindicção? Talvez seja essa a pergunta. se for essa pergunta, eu não vou ter resposta para ela. Não tem estabelecido um tempo mínimo entre uma infecção e outra, tá? Mas, geralmente, para você ter uma infecção, uma segunda infecção, tem que ser um período no qual os seus anticorpos já caíram um pouco ou você não teve um quadro tão grave a ponto de se envolver anticorpos eficientes, uma defesa eficiente. Então, você teve ali uma resposta imunológica frustra, tímida, e aí você tem uma reinfecção. Mas aí o tempo entre um e outro não se é determinado. Aqui tem uma pergunta de Gisele, que é, algumas pessoas por vir faleceram mesmo após a segunda dose. Primeiro, é possível? Sim, é possível, tá? Não é comum, mas é possível, inclusive, tudo é possível, né? No caso, você está discutindo saúde, corpo da pessoa, medicina, nada, não tem como dizer que é impossível. É possível sim, mas é raro uma pessoa imunizada com a segunda dose de um imunizante eficaz, você tem uma morte depois de estar bem imunizado, né? Então, se a pessoa tomar a segunda dose e logo depois pegou covid, pode ser que você tenha, não tenha completado ainda o ciclo de imunização. E aí isso facilita ter um óbito, tá? Para a pessoa ter comorbidade. Mas sim, com certeza, as pessoas ter comorbidade têm muito mais chance de ter eventos inesperados, eventos mórbidos, né? Na internação, que vão levar o óbito na internação, tá? Mas assim, olha, eu fui internado, tomei duas doses, fui internado, né? Não, não fiquei grave e aí eu recebi alta, morri dois meses depois. Não dá para dizer que foi a covid, tá certo? Apesar de estar sendo desenvolvido estudos que estão, estão pesquisando, se o fato de eu ter tido covid anteriormente me agrega a chance de eu falecer nos próximos tantos anos, entendeu? Tem estudos sendo produzidos, eu não sei se já tem resultado, mas está se estudando isso. Deixa eu só falar uma coisa, Aristides, com relação a isso também, eu acho que a gente tem que ter cuidado porque, assim, existem muitas circulações de vídeos, inclusive, eu meio ontem, falando que as pessoas estão tomando vacina e mesmo assim estão adoecendo, estão ficando graves, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação às fake news que circulam, né? Então, assim, está morrendo muita gente que tomou a vacina, certo? Isso é verdade, onde foi que foi colocado isso, quais são os dados de fato, que é para a gente não se basear nas fake news que circulam, infelizmente, de maneira tão devastadora nas redes sociais. Perfeito, Marilene, com certeza, se morreu alguém com a segunda dose, não é morrendo muita gente, isso é a exceção da exceção, tá? Inclusive, eu não vi notícia de morte, já vi notícia de internado, mesmo estando imunizado, ok? Mas é raro, é um evento raro, tá? A gente já está vendo, inclusive, no público de 80 anos a mais, a gente está vendo uma queda abrupta da mortalidade dessa faixa etária, que foi a faixa etária a primeira a ser imunizada, né? No iníciozinho da campanha. Isso, inclusive os profissionais de saúde também, né? que teve uma queda na imortalidade e no internamento. Então, assim, são sinais de que a vacina está funcionando, ao contrário das fakes que ficam circulando. Perfeito. Sobre isso, já saiu até algumas notícias, né? Inclusive, eu acho que o próprio Conselho Federal de Enfermagem noticiou algo sobre isso, que é essa queda da infecção em profissionais da enfermagem, né? profissionais que têm adoecido ou ficado grave, vindo a óbito por causa da covid, tem diminuído. Então, essa é uma notícia que para a gente, assim como para todos os outros profissionais de saúde, né? Para a gente, deve ser supervalorizado e isso sim deveria viralizar, né? E não fake news que vai causar confusão, vai trazer mais problemas para a nossa sociedade, para a comunidade, ter compreensão da complexidade que é atuar frente a uma pandemia dessa, seja do ponto de vista da assistência de saúde ou do ponto de vista da gestão desse cuidado, né? A gente vive uma epidemia de covid, uma epidemia de ignorância e fake news, né? Reforço aí as observações de Pauline e Marilene em relação ao nosso papel como profissional da saúde de lidar com essas questões, né? É muito fácil hoje em dia a gente cair nas parrelas das teorias das conspirações ou de medicações milagrosas ou de teorias das conspirações como, por exemplo, estão escondendo uma medicação eficaz contra a covid. A quem interessa isso? Jogam isso no vídeo do YouTube, aí pronto, as pessoas daqui a pouco estão achando que há uma conspiração mundial para que os brasileiros se prejudiquem por isso, né? Então, bom, isso aí não interessa a ninguém. o rei da fake news, infelizmente, é o governo federal, né? O governo federal até outro dia estava no seu site, o CNS tirou, estava lá a indicação de kit covid profilático, né? Até outro dia. Foi tirado há pouco tempo. Há pouco tempo, é. Acho que há duas semanas ou três por causa da CPI, assim que iniciou, foi retirado com o novo ministro da saúde que entrou no Ubeira. E o presidente continua recomendando hidroflorequina e cloroquina e vermectina. Falou recentemente que tomou porque estava sintomático, né? Apesar de, para mim, ele já estava assinado, com certeza, né? Porque o negacionismo não é que ele crê naquilo. Na minha opinião, isso é um projeto de Estado, tá? Tá? Temos aí a CPI da covid que vai investigar isso, está investigando, mas uma das teses que se tem é que o governo estava optando como estratégia para lidar com a pandemia, a estratégia da imunidade de rebanho por contaminação. Então, eu não preciso fazer nada, é só eu deixar que o vírus corra solto. Vai morrer algumas pessoas, né? Mas, as pessoas vão adquirir imunidade natural e a pandemia vai naturalmente se esvaindo e a gente vai conseguir sair nas ruas de novo. Isso aí é uma tese que se confirmada é uma tese genocida, né? Porque, para você atingir imunidade de rebanho na população, como eu mostrei aqueles dados, né? Só 5% da população, 5% da população, ela, ela morre, né? Fica grave e morre. 5% fica grave. Desse 5%, 2 a 3% morre. Então, vamos pegar a população brasileira, 250 milhões de pessoas. Vou fazer um cálculo do padaria aí, tá? Para você atingir imunidade de rebanho, você tem que vacinar pelo menos 60 a 70 pessoas, vacinar não, 60 a 70 pessoas, por cento das pessoas tem que se contaminar. Fazer um cálculo aqui rápido, para abrir a calculadora, então 0,60, 0,6 vezes 250 milhões. Então, 150 milhões de pessoas teriam que se contaminar para poder ter imunidade de rebanho, tá? Por contaminação, não por vacinação. Então, desses por cento aí, 150 milhões, tá? Vamos botar aqui 2% morreram, 3% morreram. Tá? Então, vezes 0,003. Então, é... 0,3... 1,2... É... 4 milhões e 500 mil pessoas vão morrer para a gente atingir a quantidade de pessoas necessárias para a imunidade de rebanho. Então, vejam o genocídio que é essa estratégia de imunidade de rebanho por contaminação. E essa é a tese que está se levantando, que o governo adotou, baseado em várias falas e conversas e anúncios, declarações que o governo federal, o presidente, fez ao longo desse um ano e pouco em relação à Covid. Tá certo? Então, é muito preocupante essa questão da fake news e as teorias que são propagadas por aí. Aristides, e por último, a gente já não tem... Eu estou olhando aqui para ver se tem mais alguma pergunta, mas não tem. Eu queria só que você pudesse dizer para a gente no cenário atual de Recife, já que você está na gestão de Recife, o que é que tem atualmente levado as pessoas a buscar o serviço de saúde? O que é que mais tem chegado? É a dificuldade respiratória? A pessoa chega mais grave? O que é que vocês têm visto aí no monitoramento de vocês como gestão? A gente tem, no início da pandemia, a gente recomendava que as pessoas procurassem quando estivessem já cansadas, né? Hoje em dia, a gente recomenda que as pessoas procurem o serviço de atenção básica quando tiverem com qualquer sintoma gripal, diarreia, sabe? Dor de garganta, dor de cabeça, tosse, porque pode, para a gente pegar esse paciente no início e manejar bem, tá? É um paciente com, por exemplo, comorbidade, hipertensão, diabetes, cícero cardíaco, tuberculose, enfim, HIV, idoso, quanto mais cedo você manejar ali, cuidar, suporte, controlar as comorbidades, hidratar, enfim, diagnosticar mais cedo, melhor você conduz essa situação e agrava menos, tá? Então, no início era mais isso, né? Eram casos mais graves porque a gente recomendava que a pessoa procurasse quando tivesse realmente mais grave. Depois a gente mudou essa recomendação e hoje a gente tem recomendado que as pessoas procurem precocemente. No caso dos SPAs, das emergências, o que tem chegado é, geralmente, pacientes mais graves mesmo, porque eles não procuram emergência quando estão pouco graves. Eles ligam para o atento de saúde, que é um canal a distância que a gente usa para atender os casos mais graves, mais leves, desculpa, mais leves, ou a própria atenção básica. Nas portas de urgência e emergência tem chegado casos mais graves e síndrome respiratório algum da grave, já com necessidade de oxigênio ou então até de intubação já, tá? e além das doenças que a gente já vê que já é, já são normais, nesse período com a sazonalidade, aí agrega essas doenças respiratórias como a H1 e influenza que também causam síndrome respiratória e vida grave, somando-se à COVID e nesse momento também por conta da sazonalidade as arboviroses também estão aí sobrepondo as doenças respiratórias, confundindo a cabeça dos profissionais e agravando o quadro de operação assistencial nesses serviços, tá? Então, é isso que a gente está vendo atualmente. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Já estamos com um hora e um minuto de participação aqui do Aristeide conosco. Se não tiver mais alguma pergunta eu vou encerrar. Bem, eu acho que não tem. bem, eu queria agradecer a participação do nosso convidado para a palestra dessa tarde, o Aristeide. Queria agradecer também a todos e todas que estão presentes aqui nessa palestra. A Aristeide falou sobre intervenções disponíveis para a COVID, citou os medicamentos, citou a questão do kit COVID, o contexto da capital pernambucana, eu acho que isso é importante, até porque a gente se reconhecer no contexto da capital para pensar nos nossos contextos no interior do estado, que temos aqui o Instituto Federal de Belo Jardim e também de Pesqueira, que está nessa terceira semana da enfermagem participando conosco, Aristeide, é uma semana da enfermagem integrada, essa é uma integrada de enfermagem, contando com três campos, né, do Instituto Federal. Então, essas coisas que você colocou para a gente aqui são questões bastante importantes diante da pandemia, né, e sobre isso ainda sabemos que tem diversas controvérsias aí nos meios de comunicação e conversas entre as pessoas, familiares, amigos, né, nas rodas de conversa que geram dúvidas e ainda mais com essa notícia de uma terceira onda, ainda não saímos de uma segunda, então nem se sabe se é uma terceira, mas tem essa questão de uma possibilidade de agravamento em diversos lugares do país, se isso se concretizar, infelizmente, teremos mais casos novos, mais óbitos, e, bem, esse é um tema fundamental para nós fazermos parte de ensino, né, um papel fundamental na formação do SUS, para o SUS, né, que seja a gente como docente ou como discente da enfermagem, é uma profissão que tem o pessoal que está aí na linha de frente, lutando bastante dentro do serviço de saúde, né, e também na gestão, bem, então a gente está acompanhando aí de perto a evolução da pandemia da COVID em nosso país, no mundo, como cidadãos e principalmente como profissionais de saúde atualmente ou futuros nossos alunos que estão aí presentes do curso técnico de enfermagem, e vamos aproveitar aqui, essa semana da enfermagem, aproveitei, aproveitei no que pude a sua presença, a gente pareceu em algum momento a entrevista, mas eu quero agradecer muito a sua participação e a participação de todos, obrigada, pessoal, está sendo ótimo esse primeiro dia e até amanhã. Eu que agradeço, eu que agradeço, professora Pauline, o convite e parabenizo a iniciativa de fazer esse debate sobre a COVID, é um tema que não dá para fazer qualquer evento hoje, você fala sobre isso, reforço o papel em vocês, como profissionais de saúde, em todos os aspectos, em todos os níveis assistenciais, como propagadores de boas informações, informações científicamente basadas de educação e saúde, para que a gente consiga vencer e combater essa pandemia de forma coletiva e com toda a força que o SUS tem e que vocês têm contribuído e vão contribuir para agregar aí nos estágios e na formatura de vocês. Obrigado, boa tarde, estou à disposição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.